Quem participou, quem comentou lá na nossa live, boa sorte, pode estar retirando o copo hoje, né? Hoje, viu? A gente vai tirar com a Larissa lá. Isso, lá com a Larissa a partir da uma e meia da tarde. Então vamos, tem mais delongas? Vamos lá? Segura aqui que você sabe que tem que roubar o tambor, segura, vai. Vamos lá, vamos lá. Quem será? Sérgio Ferreira. Isso, e ele participou lá na Cultura TVC. Sérgio, um desses copos aqui, meu amigo, é seu, pode vir retirar, viu? Quem conhece o Sérgio, já avisa dele. Oi, Sérgio, seu copo tá aqui, viu? Continua aí, porque agora tem um sorteio lá da página do JP News MS. Que roubem os tambores. Ó, quem sabe, vamos lá. Tá na tela. Alexandra Moura. Alexandra, parabéns aí, ó. Um homem e uma mulher ganhando um copo térmico. E ela foi lá no JP News MS. Gente, parabéns pra vocês que ganharam. Obrigada a todos que participaram.